Esse é o comando da madrugada Beleza? Sempre tem que parar aqui E tirar o meu retorno Porque se não dá atraso a gente fica todo atrapalhado Beleza Ai ai Alex Andrade Se você não toca esse Rogue 7 E apanhar de toalha molhada Vai, vai pra grupo Calma mulher, viu? É isso aí O cara vai lá buscar O disco tava lá na geladeira Em cima da geladeira Tem que sair correndo lá pra pegar É isso aí Sejam todos bem vindos ao nosso comando da madrugada Duas horas da manhã Eu já tô no meu segundo set Vamos fazer um Setzinho de Vamos ver Vocês vão ver o que que eu vou tocar Vamos ver o que que vai rolar O que que vocês curtem Beleza? Vamos lá então Depois no final Manda um abraço pra todos Minha primeira aqui desse set é Jimmy Ross Funkão pra vocês aqui no comando da madrugada Vamos lá A música do Tapa na bundinha Vamos lá Todo mundo hein Tapa na bundinha Tapa na bundinha Olha aí Tapa na bundinha 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 Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 É o rei mesmo, cara. O rei do pop. Michael Jackson. No comando à madrugada. Fechando o set do dia. O segundo set aí. As 22 pessoas que encontraram o xalão aí. Até as duas e meia da manhã. Muito legal. Adoro essa linha. Toco despreocupado tranquilamente aqui na madrugada. Adoro comando à madrugada. Comando à madrugada é demais. Vamos dar um abraço rapidinho para as pessoas aqui. Para não tomar o tempo do próximo DJ. Valeu. Alex Andrade. Cebolitos. Cedoraf. Dênis Cerejinha. Beijinho. Beijinho para você, Dênis. Quem mais do Dênis? Anos 90 chegou aí. O Jordi de Santa Catarina. Um burilo. DJ André Mixagem. Que está aí desde o comecinho. Frank Speed. Beleza, Frank? Sejam bem-vindos sempre no nosso comando à madrugada. DJ Dave. DJ André Hack 12. Igor Léo Sapão. DJ Rick e a Valerinha. É isso aí. DJ Cebolitos. O próximo DJ aqui no comando à madrugada. Eu já ia falar. Já ia falar outro site. Cebolitos. É com você, bicho. Obrigado, gente. Esse site vai para o YouTube ou para o Vimeo. Tchau. Valeu.